Toma, toma, pode usar Comigo, Logas Olha lá, mano, 150, algum tira no peito, Logas Chega aí Com essa arma de filho da puta aí Ainda peguei um meta aqui, usou o martelo pra montar Caralho E essa 12 aqui do trovão dá 99 no peito A verde É, muito forte Mano, que coisa foda Tá legal o jogo, tá legal E eu não gosto desse negócio de... Mano, eu quero ver como vai tá a arena Mano, eu vou...